Música Em mais uma edição da Copa Brasil na capital federal, a federação local que vem realizando um bom trabalho avaliou o momento como favorável ao crescimento. Nós conversamos com o presidente da federação, Joran Freire, e representantes de clubes. Além da grande satisfação em estar recebendo um evento nacional em Brasília, temos consciência que este evento é mais um apoio ao desenvolvimento do esporte, não só em Brasília, como na região centro-oeste. Então, Brasília hoje tem filiados, a federação são três clubes, já temos quatro, a CBTM, temos dois clubes com trabalhos mais fortes em paralímpicos, mas todos eles realizam trabalhos com olímpicos. Federados, hoje temos em torno de cento e poucos atletas, ativos em constantes competições, um pouco mais de 80. Temos um retrospecto desde 2013, 2014, com diversos atletas do Distrito Federal alcançando bons resultados, principalmente nas competições nacionais, como o Brasileiro, Copa Brasil também. Então, a intenção é conseguir formar equipes de atletas mais jovens, infantil, pré-mirim, mirim, para obterem resultados satisfatórios nas competições nacionais. E em Brasília estamos trabalhando agora, em parceria com um dos clubes, a criação do Centro Olímpico do Distrito Federal, onde terão todo o apoio, com material, todo o material de nível olímpico para treinamento e aperfeiçoamento de atletas jovens em busca do alto rendimento. Olha, nós temos uma expectativa muito grande com relação a esse trabalho que a federação tem feito, ultimamente, no ano passado e esse ano, porque está possibilitando com que nós possamos ter um intercâmbio muito grande entre os jogadores aqui. Nós temos etapas aqui, são oito etapas de torneios aqui. Esse ano a concessão de ter a possibilidade de ter a Copa Brasil presente. Isso faz com que muitos atletas que não têm condições de viajar, porque, queira ou não queira, a situação não é tão simples, possam competir com pessoas de outros estados. E isso faz com que, além da motivação ser maior, faz com que você consiga ter esse intercâmbio e que vai facilitar, e vai, não só facilitar, mas vai também fazer com que o atleta ganhe mais gosto pela coisa. Ver grandes atletas jogando aqui, que tiveram grandes jogos até agora, eles vendo aqueles jogos, ele, sabe, faz com que eles tenham também vontade de crescer dentro do esporte. A Asmet vem trabalhando junto com a federação desde algum tempo, e em 2015 a gente intensificou esse trabalho, estamos aí correndo atrás desse espaço, né, para ter esse primeiro centro olímpico aqui na capital, onde vai fazer realmente novos atletas, né. A meta é fazer quatro novos atletas aí, os diamantes do futuro, né, nós temos aí várias crianças para entrar no esporte, estamos com um projeto aí de abrir um espaço novo agora, de imediato vamos ter uns cerca de 60 integrantes, crianças de colégios, que a gente está com esse projeto, e em parceria com a FTMDF, junto com a CBTM, temos sim essa, quase concreto já, esse centro olímpico aqui na capital. A Copa Brasil aqui só traz motivação maior, né, cada vez mais adeptos, cada vez que tem uma Copa, novos atletas querem jogar. É sempre uma motivação maior ver os atletas melhores do Brasil aqui presentes. Eu joguei tênis de mesa na época entre 89 e 94, que era um tempo de muito amadorismo ainda, de muita, o pessoal gostava muito do tênis de mesa pelo esporte em si, mas em termos de estrutura, em termos de qualificação das pessoas que davam treinamentos, do conhecimento que as pessoas tinham na modalidade, a gente cresceu anos luz, num período aí de 20, 25 anos, né, eu acho que a gente pode fazer um olhar, daquela época que era uma época tipo do Cláudio Cano, do Hugo começando ainda, pra hoje, com esses moleques todos com a oportunidade de rodar o mundo, com muito mais estrutura, com muito mais intercâmbio, com muito mais qualificação técnica. A gente enxerga isso tanto na parte nacional da confederação, como nos clubes, né, assim, eu acho que hoje a estrutura que a gente tem aqui na ABB pra treinar, até por conta de ser um centro de treinamento paralímpico também, da seleção nacional, é invejável, né, assim, e aí, por isso, pra gente, é muito bacana ver essa estrutura toda montada aqui, que eu acho que é sinal de um tempo muito interessante pro esporte brasileiro em geral e pro tênis de mesa no específico, né, assim, a gente consegue enxergar uma sincera evolução estrutural e material, né, nas modalidades como um todo e no tênis de mesa no específico. Legenda Adriana Zanotto